E aí galera, vou demonstrar pra vocês aqui um efeito especial de Michael, Cleomod, bacana, criado aí pelo Hitris, Hitris, acho que é esse o nome, onde ele dá aqueles tiros em slow motion com as armas, mas só que, vocês tomem cuidado desse Cleomod aqui, porque as vezes ele não funciona com outros Cleomods, aqueles Cleomods de build, efeitos, que mexem com a câmera da arma, esses mods que trabalham com câmera, não vai funcionar, pode afetar esse Cleomod aqui, as vezes não funciona, então removam. Tô sem Cleomod de câmera nenhum, nem zoom de arma eu tenho aqui, pra você identificar se tá funcionando, vou dar uns tiros aqui pra vocês verem, o áudio, olha aí, vou desativar aqui, desativado, o áudio, e ativado. O áudio fica mais grave, ó, é a identificação. Vai ter dois modelos aí. Você anda de boa, normal, o zoom é bem leve, aliás, o slow motion é bem leve. Ah, até o áudio da polícia muda. Tem duas versões, um que fica ativado direto, você coloca, eu acho que é o número 1, vai ter lá o número 1, pra você escolher, e a número 2, que acho que só ativa de vez em quando, assim, tem uma taxa de tempo. Desativado, o áudio já muda. Desativado, o áudio já muda. Desativado, pode levar? Mais um com-arudio! × forte! Desativado,ай! Lembram. O áudio já muda! Acabou. Beleza então galera... Então, fui!